Música Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta, quarta-feira 14 de setembro de 2016. E 16, muito obrigado pela sua companhia desse programa, sempre com a produção de Abiné Júnior e Juliana Pompeu. Mas vamos saber agora se o novo Código de Processo Civil realmente está trazendo uma maior efetividade na prestação jurisdicional. Já ouvimos advogados, integrantes do Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, outros operadores do direito. E agora vamos ouvir a opinião de um juiz de direito da Justiça Estadual do nosso querido Estado do Piauí, doutor Tiago Brandão. Boa tarde, juiz, tudo bem? Boa tarde, doutor Gerson, boa tarde aos nossos telespectadores. Juiz, o artigo 139 do CPC parece que já trouxe mais efetividade ainda para os juízes de direito na prestação jurisdicional. Então, como é que o senhor analisa o novo CPC dentro desse contexto? Bom, inicialmente a gente começa agradecendo o convite, doutor Gerson, e assim, parabenizando pela sequência de entrevistas que tem sido feitas sobre o novo Código, para justamente trazer para a população o que deve ser bem compreendido sobre ele. Ele foi aprovado em março do ano passado, passou a vigorar em março desse ano, e ainda estamos aí em uma espécie de amadurecimento do Código. Os institutos novos estão sendo estudados, bem compreendidos, enfim, a gente vai precisar ainda de um pouquinho de tempo para saber como é que está acontecendo na prática. Mas a nossa impressão é que esse novo Código vem no intuito de trazer maior celeridade e mais andamento razoável aos processos. Então, seria uma ferramenta a mais aos operadores do direito para que consigam, cada um na sua função jurídica, trazer para o jurisdicionado, para quem tanto precisa, a solução de um conflito em um tempo mais curto. Esse artigo que o senhor mencionou, ele vem causando uma certa polêmica, uma certa repercussão maior, porque existe um inciso, o inciso 4 do artigo 139, que dá ao juiz uma ferramenta a mais que a legislação passada não dava. O que acontece? Esse artigo diz que em qualquer tipo de processo judicial, para fazer cumprir uma decisão judicial ou um título executivo, o juiz pode adotar qualquer medida que seja necessária para cumprir a sua decisão. Aí o Código fala, inclusive, se se tratar de um intento de fazer cumprir a obrigação de pagamento. A imensa maioria das questões judiciais no nosso dia a dia forense, elas buscam pagamento de quantias. Então, é uma ferramenta a mais. O que se vem falando? Na verdade, foi dado ao magistrado um poder maior, uma cláusula aberta, uma cláusula geral, uma situação de que ele vai definir em cada caso qual seja a medida mais necessária e adequada. Ou seja, não sendo eficiente aquelas medidas já previstas na lei, o magistrado pode adotar outra medida. Houve, recentemente, uma decisão, uma primeira decisão judicial que a gente teve conhecimento nesse sentido, oriundo do Estado de São Paulo, que uma juíza, no decorrer de um processo judicial, determinou a retenção de um passaporte de um executado que teria condição financeira de pagar uma dívida e não estava pagando. Rapidamente, a assessoria jurídica desse executado apresentou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que aquela medida de restrição na locomoção do executado não seria uma medida razoável e proporcional. Seria, então, o exército de habeas corpus concedeu um aliminar para caçar aquela decisão judicial. Então, foi o primeiro caso que se teve notícia Brasil afora. Então, existem vários artigos já escritos, vários congressos, esse tema está sendo debatido. A tendência é que encaminhamos para alguma interpretação, e os tribunais vão se manifestar sobre isso, para que se dê parâmetros, balizas para os juízes, para saber em que casos o juiz pode acrescentar um pouquinho mais de força no cumprimento de obrigações nos processos em questão. Na sua opinião, é como o juiz de direito representando o Estado do juiz, quais são os pontos que o senhor acha que nós avançamos, que o novo código realmente transformou, já que sabemos que na sua função o CPC é fundamental, todo juiz de direito sabe o CPC de trás para frente. Na verdade, não só nós magistrados, mas o operador de direito que lida no dia a dia com ações judiciais, ele deve compreender mais ou menos como é a dinâmica central dos códigos de processo. No caso das varas cíveis, varas de fazenda pública, varas de família, o CPC é que norteia os passos processuais. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aplaudir o advento de uma nova lei. Essa nova lei veio com aquela intenção de guardar a maior sintonia entre a legislação processual, o Código de Processo e a nossa Constituição, que é a lei maior. Por quê? Porque o nosso Código anterior, o CPC anterior, é de 73 e a Constituição veio depois, em 88. Então, havia alguns dispositivos que não se comunicavam. Então, assim, esse novo CPC teve, por um dos maiores objetivos, adotar um certo padrão de sintonia entre a lei ordinária, que é a legislação processual, e a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, isso é muito louvável. Outro ponto que deve-se elogiar e aplaudir é que esse novo texto é muito mais didático para o operador de direito. Ele é muito... em que, pese a haver uma certa ruptura com o Código anterior, no que tange à forma de redação, isso ocasiona um tempo maior de compreensão, mas ele é muito mais fácil de manuseio. E os institutos parecidos, mais corriqueiros, de características similares, são tratados no mesmo campo. No Código anterior, por já ter sido alvo de inúmeras reformas legislativas, nós vimos institutos muito próximos a ser tratados em endereços distantes entre si, dentro do mesmo texto legal. Isso podia causar uma certa incompreensão do intérprete. Então, a gente ressalta a didática do novo Código, até porque foi muito presente na sua elaboração a participação de professores de direito processual. Então, isso dá mais didática ao Código. A mesma constatação que redunda em um elemento positivo pode redundar no elemento negativo. O fato de muita participação de membros de academia que nem sempre militam na prática pode trazer algum elemento que, na prática, não possa ser bem compreendido. Eu posso citar como exemplo um fenômeno que vem sendo mencionado como ampliação de colegialidade. O que é isso? O legislador processual enxugou um recurso, acabou com a existência de um recurso chamado embargos infringentes, que era um recurso cabível quando houvesse julgamento em tribunal, quando um voto era vencido, havia voto vencido. Havia um cabimento de um novo recurso para rediscutir aquela questão. Isso trazia mais demora no encerramento do caso. E o legislador, agora mais atual, optou por eliminar esse recurso, mas manteve essa técnica de, havendo um voto vencido, haver uma ampliação do colegiado que está julgando aquela causa. Se um desembargador, por exemplo, é contrário à tese vencedora, convocam-se mais dois ou mais três desembargadores, a depender da quantidade da composição do colegiado, para saber se a decisão mais certa é aquela que obteve maioria ou aquela que teve a minoria. Isso em tribunais de grande porte, isso é muito fácil, de muito fácil a aplicabilidade, porque as câmaras, os órgãos fracionários, têm sempre quantidade de julgadores suficientes. Agora, tribunais de pequeno porte, com pequena quantidade de julgadores, como o nosso caso do Piauí, que são os 19, os desembargadores são 19, para que se convoque mais dois desembargadores para comprar uma Câmara, que normalmente tem três desembargadores, isso invariavelmente vai ocasionar uma designação de uma nova sessão. E a designação de uma nova sessão, com novas razões orais dos advogados, vai trazer maior demora no fechamento da questão. Então, pode ser que, por dificuldade prática, o Instituto não possa ser bem compreendido. A intenção, a boa intenção do legislador não seja, não produz necessariamente resultados positivos. Com relação aos prazos, juiz, como é que o senhor analisa os prazos? Os advogados reclamavam muito daquela, de em dobro para recorrer, em quadro para contestar, é isso mesmo, eu estou fazendo aqui recorrer e contestar. E hoje foi retirado. E na sua visão como juiz direito, como é que o senhor analisa essa questão? Houve uma conquista muito forte da advocacia, no que tange a prazo, que, na minha opinião particular, é uma conquista justa, que é a contagem dos prazos apenas computando-se os dias úteis. Como todo profissional de qualquer categoria, o advogado também tem direito ao descanso remunerado de fim de semana. Por vezes o advogado recebia uma intimação numa quinta-feira, começava a contar o prazo a partir da sexta-feira, o prazo terminava na segunda ou na terça-feira. Então, assim, ele perdia o direito ao final de semana. Então, é justo que a contagem dos prazos se dê apenas se levando em consideração aos dias úteis. Na nossa opinião, não é isso que vai atrasar o andamento do processo. É uma contagem mais razoável no prazo. No que tange a fazenda pública, que tem uma prerrogativa maior de contagem de prazo, houve um avanço. O esperado avanço da comunidade era que a fazenda pública não tivesse mais um tratamento tão diferenciado como sempre teve na história processual brasileira. Entendeu-se que não se nivela ainda a fazenda pública com o particular, por conta do interesse público que envolve a questão de verba pública, mas pelo menos os prazos foram uniformizados. O que o prazo antigamente, que era em quadro para se defender, agora o prazo é comum em dobro para a fazenda pública. Agora, com relação, o senhor falou lá do artigo 139, citou um caso prático. E aqui na nossa justiça comum, piauiense, com a incidência do novo CPC, quais são os casos que o senhor destaca que já estão avançando ou que ainda há alguma entrave? Um dos principais avanços que o novo CPC trouxe para o dia de a forense é um melhor cuidado, um melhor tratamento das tutelas provisórias, de urgência e de evidência. O Código dá mais mecanismos para que as partes, principalmente a parte autora, obtenha mais rapidamente uma decisão judicial favorável. Está muito cedo para a gente avaliar a repercussão desses institutos no dia de a forense. Comenta-se nos corredores que os advogados estão até um pouco receosos de demandar essas grandes novidades, porque pode ser que o judiciário não esteja ainda pronto, maduro, para apreciá-las. O ideal é que isso não aconteça, porque na medida que os institutos não sejam usados, eles não vão ser manuseados, não vão ser utilizados. Então, nós podemos entrar aí num ciclo vicioso, de não usar porque talvez não seja atendido e nunca se atender porque ninguém nunca usou. Então, se o canal me permite, a gente incentiva os advogados que usem as novas ferramentas que o Código dispõe. Quais são elas? Em matéria de tutela provisória, eu diria que a parte autora tem agora uma prerrogativa de que antes de apresentar o seu pedido final, ele possa fazer um pedido para obtenção de tutela urgente. Em algumas situações, principalmente quando aquela tutela de urgência ela seja satisfativa, ou seja, ela já atinja o objetivo almejado pela parte, se o juiz concede aquela medida e a outra parte não recorre, a questão já está pacificada e ocorre o fenômeno da estabilização. Mas para que isso aconteça, existe todo um ritual que o novo Código prevê, que deve ser observado. Se não for observar esse ritual, não se atinge a essa estabilização, a esse recebimento da tutela jurisdicional mais rápida em tempo mais razoável. Então, é preciso que aconteça todo um ritual formal que o advogado deva seguir. Se não vamos usar, nós não temos Brasil afora conhecimento de muito uso ainda dessa ferramenta. Há uma preocupação, inclusive, dos processualistas de que esse instituto se assemelha à antiga ação declaratória incidental, que na época do Código de 73 foi muito festejada. Agora nós vamos conseguir resolver mais questões em tempo mais rápido. Mas aconteceu de 73 para cá. Ela raríssimas vezes foi utilizada. Não foi o instituto manuseado de maneira correta no dia a dia. A gente espera que isso não aconteça com essa ferramenta nova em termos de tutela provisória. Fazendo um outro exemplo, tentando fazer até uma ligação com um colega advogado que foi entrevistado agora há pouco, o novo CPC regulamenta um meio de prova muito útil no dia a dia das pessoas, que é a chamada ata notarial. O que acontece? Por exemplo, vem alguém no seu carro ou num táxi, vai atravessar uma das nossas pontes, precisa pegar um avião ou um ônibus na rodoviária ou no aeroporto. E acontece um fenômeno totalmente inesperado, uma batida com outra pessoa, uma interdição da ponte, que aquele usuário do transporte não consegue chegar no aeroporto, na rodoviária, no tempo necessário para pegar seu avião ou seu ônibus. E vamos supor que esse consumidor não consiga resolver a reparação do seu dano, já que ele não teve culpa, estaria no horário certo, agora um evento inesperado aconteceu, não conseguiu resolver amigavelmente, vai ao judiciário. Nos meios tradicionais, no dia da audiência de oitiva de testemunhas, ele teria que trazer testemunhas que provassem que naquele dia, naquela hora, aconteceu um fenômeno inesperado, uma ponte que redundou no atraso justificável dele no compromisso. E acontece que você provar um fato que aconteceu há alguns anos atrás é mais difícil. Porque ele pode se dirigir ao cartório, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, trazer algum elemento de prova que convença o tabelião de que aquele fato aconteceu, e ele vai para o tabelião e vai e lavra o que se chama de ata notarial, dizendo com fé pública que no dia tal, na hora tal, aconteceu o evento tal, que redundou naquela situação de prejuízo para o consumidor. Então, são meios mais fáceis de alcançar a prova, assim como a regulamentação da chamada prova de documentação eletrônica. O CPC já avança um pouco mais do que tange à documentação de atos eletrônicos. Juiz, muito obrigado pela sua participação. Passaremos mais uns três programas, mas o senhor vai voltar ainda para trazer mais informações sobre o novo CPC. Fique à vontade para se dirigir ao telespectador que acompanhou a sua entrevista. Bom, nós agradecemos o convite. A gente espera que o que a gente tenha dito hoje aqui tenha esclarecido um pouco melhor ao telespectador sobre o novo Código de Processo Civil. Estamos à disposição para novas entrevistas. A gente já tinha vários pontos a tratar, mas eu compreendo que o tempo realmente é exíguo e nos colocamos aqui à disposição. Muito obrigado pela sua participação, o juiz Thiago Brandão. E o programa Palavra Aberta dessa quinta-feira, dia 14 de setembro, fica por aqui na produção de Abiné Júnior e Juliana Arelião. Mas eu espero você amanhã às duas. Juliana Pompeu, Juliana Pompeu, fazendo aqui a retificação. Mas eu espero você amanhã às duas e meia da tarde. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.